E mais um jogo grátis pra vocês! Olha só, um jogo co-up. Faz novamente leve. É, eu acho que isso é leve, é leve. Tá, então. Sabe que é leve? É. De tiro pra você jogar com os seus amigos, né? Gratuito, o link está na descrição e nos cards, né? Sempre. E ele é um jogo que tem invasão, tem tiro, tem estratégia, tem roubo. Cara, eu acho que vale bastante a pena conferir, né? Vale a pena. Essa é a nossa série Paga Nada. Sempre trazemos jogos bons e grátis pra vocês poderem sair jogando por aí. Os links sempre estão na descrição. E dá um trabalho de pesquisar e achar, e cada vez está mais difícil. Então, desde já, eu já peço o like pra vocês. É, e comentem aí também, joguinhos pra gente gravar. Cara, isso é muito importante. Se você fizer um comentário de algum jogo grátis que a gente ainda não gravou, a gente bota a sua referência aqui na tela. A gente instancia vocês aí. Então, sem mais delongas, vamos ver como é que é o jogo? Bora! Eu sou o Lobo. E eu sou a Pami. E esse é o Casal na Mente. Perfeito, Pami. Já estamos gravando. Estamos no modo campanha desse jogo 2D freneticíssimo. Nossa Senhora, hein? Os bichinhos já vieram com tudo. Pois é. Eu tenho uma giratória aqui, então eu demoro um pouco pra atirar. Mas quando começa a atirar, dá bastante dano na sequência. Quando começa, não para mais. Esse jogo, você pode jogar com seus amigos. Ele é bem, razoavelmente leve, na verdade. Na verdade, é bem leve, sim. É leve, é leve, sim. O baixo é bem rapidinho também. Isso, é alguns meguinhas só. Ai, ai, ai. Eu vou morrer, morri. Sério? Eu vou morrer também. Eita, mas a gente volta. Não tem problema. Calma, 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 calma. Tá, eu tô vivo ainda. Eita, tá vivo? Tá, eu tô tentando recuperar minha vida. Eita, eu tô fugindo com tudo aqui. Eu não sei onde que tu tá, Pami. Eu tô aqui em cima já. Ah, tá. Sobe, sobe. Eu também tô. Tu tá na direita? Tô aqui, ó, no cantinho. Ah, vamos ver. Matei. Nossa, quase. Nossa, foi pouco, hein? Foi pouco, hein? Nossa. Cara, esse jogo é muito gostosinho, cara. E ainda mais pensar que é grátis, né? Então, sempre vale a pena. Tá, é checkpoint, provavelmente, isso aqui. Bora. Ó, uma vida. Pega ali, pega ali, pega ali. Ah, bem melhor. Bora, bora, bora. Descendo, descendo. Inimigos. Eita. É o bumerang da sorte aqui. Boa. Tá, tem um zumbizão ali. Morreu já, o zumbi? Morreu. Nossa, gente, o que que tem no shift? O meu shift, ele dá um super ataque. Eu acho que é o Mikuro. Deu essa impressão. Muito bem. Tá. Não é aqui, não. Não, é aqui pra baixo, aqui, ó. Isso. Ali tem umas... Descendo, vamos descendo. Não, não é pra descer, não. Continua aqui pra direita. Ixi. Deixei a armadilha no chão. Ah, esses ratinhos, ratinhos, ratinhos. Ah, tão vindo, tão vindo, tão vindo. Tô dando fora daqui. Motei. Ô, tu pensa que não vai tirar a tua vida e acaba contigo. Tira, tira sim. Tá, eu não consigo voltar agora pra cima disso. É, é, é. Calma aí, cara. Vai de... Vai com calma. Ó, o robôzinho ali nojento. Já era. Pronto. Agora eu vou usar o shift. É, esse jogo também tem o modo PVP, certo? Então, se você quiser matar pessoas de verdade. Se você quiser frenesia. Peguei a vida. Peguei. Show, 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 show. Vou chegar na... No bichão aqui. Bichinho já é difícil. Coitados dos rapazes. Para que fazer isso com eles, cruel. Onde que é isso? Apareceu em cima ali. Eu nem vi. Eita. Tá apelando. Nossa, matei com meu bumbum-erangue aí. Foi bonito. Bicho. Vou voltar. Deu ruim aqui. Ó, esse cara com a espadinha ali, ó. Ai, ai, ai. Já era. Tá, tô recuperando meu escudo. Bora. Mais um checkpoint aqui, ó. Eu acho que é checkpoint isso. Tô concluindo o que seja. Tem cara, tem cara. Cachorrinho, cachorrinho, cachorrinho. Nossa. Sai, cachorro. Morreu. Show de show de. Alguém atira lá de cima. Bem covarde mesmo. Eita, esse aqui tem cara de... Morreu o robôzinho. Tua vida... Tá, minha vida. Vou pegar aqui. Tá bom, tá bom. Tá ótimo. Aqui pra cima. Ai, vamos que dá dengue. Ah, zica. Zica. Ih, pegou já. Checkpoint. Ué, aqui é um bem que se saiu. Não, não é aqui não. Bora voltar. Erramos. Opa, chefão. Fechou a porta. Cadê? Não sei. Vamos descer, então. Tá, tá ali. Tá ali, tá ali, tá ali. Tá em cima? Ih, desceu. Tá em cima. Volta aí, mamis. Calma. Ah, meu Deus. Ele tá me apunhalando aqui. Eu tô atirando aqui covardemente aqui de cima, escondido. Não consigo subir. Subir, desci. Vamos ficar aqui embaixo, vamos. Ataca a granada nele. Ataca tudo que tu tiver. Boa granada. Oh, soltei o crítico, pô. Soltei o crítico. Vai morrer. Morreu. Ficou a cabeça dele aqui. Nossa, que chefão fácil. Vitória, fácil. Esse chefão não tá com nada. Muito fácil, né? Beleza, bacana. Gostei aí. Vamos ver qual é a próxima missão pra ver se vai ser mais difícil. Ganhamos algumas coisinhas aqui. Ó, tem vários planetas espalhados assim. Cada planeta tem várias missões, né? Pra completar o planeta. Sim. Então vamos pro próximo. Pode até quatro jogadores, né? Eu acho que só três, pô. Será? Eu só tô vendo três slots aqui, ó. Só tem mais um slot. Ah, verdade. Então pode só três nas missões... Nas missões... Campanha. Mas em PVP eu acho que é quatro. Quatro pra cada time. Sim, sim. Velha mina. O cliente comprou uma mina esquecida durante alguns anos aqui e começaram a viver diferentes monstros. Sua tarefa... É ficar. Não sei. Deixei de fazer nada. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora, bora. Eita esse equipamento. Pra cima aqui, ó. Eita, já tem bicho lá embaixo já. Meu Deus, vim pra baixo. Tem aranha, tem tudo aqui, ó. Eita, eu tô morrendo já. Eu também quase morri. Nossa, o bichinho forte, hein? Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Ah, caramba. Bora. Ele fica indo pra baixo, pra cima. Sai do braço. É, quando tu aperta W nesses boost up, aí ele tipo pula. Eita, sai daqui. Matei. Show de... Tá vindo atrás da gente. Matei. Descer. A minha arma é muito lenta, cara. Ixi. É boa assim pro chefão, que eu atiro freneticamente, mas... Pois é, mas assim é difícil. Delícia. Pronto. Você tem que ficar um pouco mais perto dos caras aí, um pouco mais longe, assim, ó. Porque escopeta mata de perto, né? É, mas escopeta mata. Beleza, continuamos nossa jornada, é pra algum lugar. Descendo, descendo. Ó o zumbi. Eita, o zumbi não tinha visto ainda não, ficou ruim se matar. Nossa, fiquei infectada, mas só beleza. Foi show de bola essa aí, ó. Foi muito rápido essa. Mais rápido que a outra ainda. Pois é, essa aqui era uma fase bem mais curtinha, né? Ó, aqui ganhei umas palhaçadinhas, ganhei as caixas, ganhei um monte de itens. Ganhei um monte de itens, ganhei a caixa, vem várias coisas. Lançador de colantes, raro. Nossa, lançador de colantes. É tipo colar. Ganada e venenada. Nossa, que lindo. Imagina lançar um colar, que legal. Que sensual. Aqui já tô pronto também pra próxima opção. Vamos começar e vamos ver o que muda. Será que vai ter algum chefão bolado? Tomara que tenha, né? Fica mais difícil. É porque essas fases são muito facinhas, muita facinha. A gente é muito bom, né? Eu acho que a emoção desse jogo mesmo tá no PVP. É. Verdade. Quem sabe se a galera curtir do jogo, a gente pode trazer um PVPzinho? Por que não? Ih, só foi pra cima aí de novo. Aê. Eita, eita. Só atira, só atira. Matou. Bom. Eita. Sobe. Aqui, aí. Mais pulga, mais pulga, mais pulga. Ô, bicho. Matei. Robozinho. Esse robozinho é fácil. Sim. Não pode ser checkpoint isso. Só quando a gente passa junto, fica assim. Não, a gente pode passar sozinho também, fica assim. É? É? Olha, passa ali, passa ali sozinho ali, ó. Não, fica assim. Só pra ti, não pra mim. É? É, na minha tela só foi agora. Que loucura. Então é individual essas bolotinhas. É. Eu consigo pular. Eu consegui. Isso aqui é muito avançado já. Eu sou muito avançado nesse jogo, né? Eu tenho muita experiência. É, muita experiência. Nossa. Dois minutos. Aproximadamente. Aí, eu passei agora. Muito bom. E ali, tem mais umas pulgas dessas aqui, desses ratinhos. Essas desgraças aqui. Mata, mata. Ótimo. Peguei vida, que a minha vida tá crítica. É, agora tá show de bola. A gente tá indo bem. Ó, opa, chefão aqui à esquerda. Ó, aqui, ó. Aqui tá o chefão já? É, tá aqui. Então bora. Bora, bora que eu quero. Bora, que a gente já é muito bom. Monstro fora da sala. Cheguei... Hã? Ondas de monstros. Aê. Quero muitas ondas aí, hein. Muitas ondas. Próxima onda de monstros. E aí? Pode vir, ô monstro. Pode vir, pode vir, ô monstro. Ah, vai ficar na covadia aí mesmo? Ah, tem um zumbi aqui perdido. Tinha um... O cara vai ficar na covadia lá. Um robôzinho ali. Pronto, já... Nossa, que ondas mais fracas, cara. Pô, você tem que jogar muito pra ficar... Isso, o jogo tá no Super Easy, pô. Tá. Fechou? Não, foi super facinho, cara. A gente é pro nesse jogo aqui. Deve ser, deve ser uma coisa assim que a gente é um absurdo. Com certeza, é muito difícil, a gente tá muito bom já. De bom. Mas o que vocês acharam desse jogo, queridos e lindos? E... Foi isso. Foi isso. Qual é o nome do jogo, pô? OnRide. OnRide, é isso aí. Isso. O link pra baixar tá na descrição e nos cards também. Ele tá um jogo gratuito na Steam. Se você quer ver a gente jogando PVP nesse jogo, comente alguma coisa. Comente, a gente é muito bom em PVP. Isso, e esse foi mais um episódio da nossa série Paganada. É sempre bom trazer jogos grátis pra vocês. Sim, muito bom. Então é isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.